Música Mina, seus cabelos é da hora Seu corpo é um violão Meu docinho de coco Tá me deixando louco No dia que eles receberam a notícia Que eles tinham sido aprovados A gente foi bem sacana A gente dividiu em dois grupos Os que sobraram Que eram Eles são 15 Nós tínhamos 32 mais ou menos E disseram assim Voltem na segunda-feira de manhã Para o último teste A segunda turma volta de tarde Eles receberam esse e-mail Foram aí A sala de dança E a Vanessa passou toda uma variação Que elas já tinham feito no teste A Vanessa se rever Para poder realmente tomar decisões E eles estavam tensos Cansados Com o saco na lua Já Porque eram três semanas E não saía definição E aí quando eles começaram A passar a programação Eu falei Para, para, para Porque não está legal O Vanessa E ela desfazia para o espelho Porque eles não tem capacidade De fazer sozinhos Sem olhar para o espelho E aí a gente abriu as cortinas Do espelho E tinha um cartaz enorme Que a produção tinha preparado Dizendo Parabéns Vocês são O elenco De Mamonas Acho que é o momento Que eu me emocionei Pela primeira vez Nesse processo E as famílias estavam lá Vários membros das famílias Estavam nesse momento Por mais que eu tenha aparência E tal Eu fui lá Batalhei Vamos dançar Vamos dançar Vamos cantar E improvisar E tudo E não achei Que aquela cortina Não ia se abrir A hora que ela se abriu Eu fiquei paralisado Eu fiquei olhando Aí eu fiquei analisando Eu falei Eu não conseguia ler Aquilo se tornou um borrão Eu não conseguia Eu estava Para Eu fiquei assim O que está acontecendo Aí eu comecei Olhava de um chorando Meu Deus Aí eu olhei assim E eu não tenho miopia Não tenho nada Foi um momento muito forte Na minha vida Porque eu queria muito Eu queria demais Principalmente fazer esse personagem Que ele é Um personagem Tão complexo E completo E está sendo uma delícia Quando eu repeti A quinta série Tirava E De vez em quando Mais de dez mil anos Me passaram Ser Eu tenho 26 anos Na época do acidente Eu tinha seis anos de idade Para mim foi muito forte Esse sentimento ficou até hoje Eu estava no quarto Com minha mãe E minha mãe Ela não queria Ela contou Só que ela não queria Que eu visse televisão Não queria Não queria Que eu É Falei E eu lembro até hoje Que naquele momento Que ela falou Parecia que Que o Brasil Que tudo parou Que era helicóptero Para um lado Uma ambulância Para o outro E tudo parou É uma loucura Uma confusão Eu tenho esse sentimento Estou com 28 anos Eu tinha 8 anos na época Nós éramos novos Mas eles significaram muito Para mim Eles foram muito especiais Porque eu lembro Que até hoje Eu sempre comento sobre isso A gente sempre fazia Essa pergunta para a gente Meu padrasto Escutava muito Eles Quando eu era muito criança Minha mãe ficava brava Porque tinha muito palavrão Não deixa as crianças Escutarem Não deixa as crianças Falar palavrão Não sei o que Mas no final das contas Até minha mãe cantava E eu comecei a cantar tudo E a gente cantava com inocência Sem saber qual era O peso Assim como eles também Cantavam isso com inocência Sem dar peso Para os palavrões E etc Então Quando eles faleceram Eu lembro que foi Para mim Foi muito triste também Tanto para mim Acho que a galera Toda na minha escola Ficou mal Bom Eu tenho 25 anos Quando eles morreram Eu tinha 6 anos E eu lembro que a minha avó Não queria me deixar da televisão Porque eu não queria que eu visse Que eles tinham morrido E E eu não estava entendendo Eu estava num sítio Com a família e tal E eu queria ver a televisão Porque eu queria ver o show Shows Mamona na televisão E aí minha avó não deixava Não deixava Acabou que no final do dia Ela me contou o que houve Aí eu chorei Enfim Só que eu lembro que no dia seguinte Eu já estava ouvindo as músicas deles E eu estava feliz Eu não fiquei remoendo Esse sentimento Essa dor da perda Eu tentei ver o Entendi não A minha mãe Minha avó E tal Eles tentaram Preservar o lado feliz deles Eu tenho 31 E A gente era muito criança ainda Naquela época Eu realmente Tenho poucas lembranças Daquele momento Só me lembro Da questão do acidente Talvez nem por ser os Mamonas Mas pelo jeito que foi Eu me lembro Que eu fiquei chocado Pelo jeito que foi E... Mas enfim Quando eles estouraram Com as músicas Eu estava na rua Aquela coisa, né? Que eles estavam jogando bola Não sei o que Aí todo mundo cantando Peladas em Santos E eu orando Caralho Que que vocês estão Cantando o que? E aí só eu não sei Isso Aí fui lá aprender Pra fazer parte da panelinha Pra ser incluso Dentro do grupinho E aí foi quando eu conheci Mas eu realmente Lembro bem pouco Desse momento Eu comecei a gostar Des Mamonas Quando fui crescendo Adolescente Adulto E fui entendendo Quem a gente perdeu Eu sou o Kassu aqui Eu tenho 23 anos É... Eu morava no Japão Quando eles faleceram Eu cheguei do Japão E já estava aquela loucura Meus pais não conheciam Também os Mamonas Mas chegamos O Brasil estava mexido Meus pais Quem são Mamonas assassinos? A gente não sabe E tal, tal, tal E minha mãe começou a ver Os trabalhos deles e tal E eu em casa Eu comecei a ouvir Os Mamonas assassinas Eu criancinha Comecei a dublar o Dinho Tem nada a ver, né? Tem nada a ver Aí eu comecei a dublar o Dinho E tal, tal, tal Minha mãe falou Olha, você está fazendo igualzinho Eu era criança Aí teve um evento Na... Na prefeitura lá de Santos Que é aquela festa da uva Festa do Morano Essas festas aí que o pessoal faz Aí... Aí eu fui Eu fui subir no palco E comecei a cantar As músicas do Mamonas Aí tinha uma produtora lá A Maria José Mas o moleque mandou bem, meu Me levou pro Raul Gil Então eu comecei minha carreira Dublando os Mamonas assassinas Aí dos Mamonas Eu passei pro Playstation Aí do Playstation Aí eu fiquei... Só de pensar que nós dois éramos dois Eu feijão, você arroz Temperados com o Sazão Só de pensar nós na Kombi no domingo Nosso amor era tão lindo Nós desciamos pro Boqueirão Tem vários momentos assim no musical Que é emocionante Mas tem dois momentos assim Que é muito importante Acho que não só pra gente Mas pra vocês também Quando vocês assistirem o musical inteiro Que é o momento em que o Samuel fala E o final também O final É um final assim Que a gente Quando para daquele choque no coração Aí a lágrima já desce Até que sai O mesmo a gente chora Não conta que é surpresa Bom, todo mundo conhece a história dos Mamonas Pelo menos a galera Para os fãs Todas as vezes que vocês também conheceram E tal E a gente teve uma... Os Mamonas tiveram um momento assim De... De... Uma mudança, sabe? De depois de tudo que eles passaram Eles lutaram muito pra chegar Até onde eles chegaram E próximo ao final da história deles Eles conseguiram uma resposta De tudo que eles lutaram Muito, muito forte Muito legal E esse é o momento que mais emocionou na peça Bom, eu prefiro falar do processo Que a gente tá passando Da montagem Do espetáculo E... Dentre tantas coisas que a gente passou Nesses dois meses Acho que conhecer os familiares deles E ter um contato de verdade, né? Um contato verdadeiro O apoio que eles estão nos dando É... Tem emocionado bastante a gente Porque... Mexe com muita coisa, né? Mexe com fã Mexe com artista E... Então acho que... Emocionante mesmo Durante todo esse processo É... A gente acaba esquecendo que é trabalho Né? A gente tá aqui Tá se divertindo Tá homenageando E tá... Amando Pra mim o momento mais emocionante É o ápice Quando o Dinho faz o discurso No tom meuzão É... Em vários momentos A gente vai se emocionando Independente que a gente... A gente ri E a gente se emociona junto Com o riso Às vezes não é só porque é triste Que a gente vai se emocionar A gente se emociona com a alegria deles Que eles passavam Então... Então... Isso... É... É... Vai crescendo 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 Até o momento do discurso Que é a parte que... Que me emociona muito Porque é o que diz pra acreditar no sonho de cada um Bom, pra mim é... É bem difícil escolher um momento único assim Também tem vários É... O que eu acho muito interessante São as outras músicas que não são os mamones É... Que faz parte da história deles Como... Como o Titãs É... Engenheiros do Havaí Enfim Outras músicas que a gente também faz no espetáculo Que são muito emocionantes Somos o filho da revolução Somos o que se sem religião Nós somos o futuro da nação Geração Coca-Cola Geração Coca-Cola Geração Coca-Cola